Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Alanius Bonner, resfriado aqui hoje, boa noite! Boa noite, Alanius Bonner! Faz muito tempo que você não aparece por aqui, rapaz, olha só, porque tem tanto tempo que a gente não faz notícias aqui no vídeo de Mortal Kombat, né mano? É, tava faltando umas notícias boas de verdade. É, realmente, cara, e estamos aqui, meus amigos, pois saíram algumas coisas aí bem interessantes esses dias na internet. Um tweet do Edbung que a gente vai te comentar daqui a pouco sobre um personagem de um outro jogo que eles podem utilizar como skin no Mortal Kombat 11, que eu e o Alanius particularmente gostamos muito, e também de uma possível revelação acidental aí, cara, dos personagens DLC convidados que virão ainda no Mortal Kombat 11. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando dessa primeira notícia, rapaz, que tá deixando a gente bastante empolgado e estamos torcendo bastante pra que aconteça, cara! Bom, a primeira notícia é sobre a possibilidade aí do Nightwolf aparecer com uma skin do Chief Thunder, né? Vou falar pra você que é uma ideia que me atrai muito, eu gosto, né? A gente gosta bastante de Clear Instinct, acho que foi o jogo que a gente mais jogou junto até hoje. Acho não, né? Foi o jogo que a gente mais jogou até hoje. Eu imaginei que o Nightwolf ficaria com um design legal se ele viesse parecido com o Chief Thunder. Principalmente que o Chief Thunder também tem dois machados e tal. Meu, super combina, assim, e eu acho que ia ser um puto de um presentão pra galera do Xbox. Com certeza, cara. O Ed Boon, ele fez esse tweet, pra galera entender, né? Onde ele colocou o seguinte... Imagino se os jogadores do Xbox gostariam de uma skin do Thunder de Killer Instinct para o Nightwolf, aí ele colocou a hashtag Mortal Kombat 11 ali, né? E, rapaz, teve muito reply ali, entendeu? Com certeza de muitos fãs de Killer Instinct também, como a gente. E eu acho que combina pra caramba com a proposta do personagem do Nightwolf, como o Alan já citou aí, né? O cara tem dois machados também, ele é bruto também, entendeu? Ele é fortão no Killer Instinct lá. Ele é um personagem um pouco mais lento. Porém, ele tem uma jogabilidade muito interessante e ele arranca dano pra caramba nos combos dele. Mais ou menos como o Nightwolf ali no Mortal Kombat mesmo, né, Alanis? Além disso, nesse tweet do Ed Boon, o próprio Major Nelson e o Spencer comentaram também que gostariam de ver essa skin, tá ligado? Pois é, cara. Até mesmo o Maximilian Dude, cara, que é um rapaz que a gente acompanha, é um gringo, né? É um canal no YouTube também só de jogos de luta, que a gente gosta pra caramba do trampo dele. Comentou a respeito também. Tá todo mundo precisando de uma skin de Thunder do Nightwolf Mortal Kombat 11, cara. Eu quero muito que eles façam isso acontecer, porque, como o Alanis disse, Killer Instinct é um jogo que a gente jogou demais junto. Killer Instinct foi o que a gente gastou mais horas e já fizemos até live, galera, no Meia Lua. Várias, várias lives a gente fez de Killer Instinct, cara. Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer aí, cara, nesse retorno das lives que a gente tá planejando. É só vocês comentarem aí embaixo. Isso seria uma coisa muito legal e ia ser uma grande homenagem. Não é um conteúdo que vai modificar o jogo, é só uma skin e tal, é um presente legal. E eu acho que isso incentivaria a acontecer alguma coisa parecida no PlayStation 4, algum personagem legal aí que se encaixa dentro da franquia do Mortal Kombat, por que não? Exatamente, cara. E a próxima notícia aqui, meu querido Alanis. Olha só a galera aí que tá empolvorosa querendo saber quem serão os próximos personagens convidados aí, né? Que eles já anunciaram no trailer de revelação do Shenzhou também, com algumas pistas, né? Que foram aquele barulho do Motosserra, aquela possível música lá do Terminator, que o nosso querido Ariel e o Aleptekos lá do Combo Infinito, sagazmente, cara, conseguiram desvendar um pouco ali do que seria aquela música. A gente tá imaginando que seja, né? Na verdade. Tá rolando aí, cara, nos últimos dias. Isso foi uma coisa que o Comic Book postou e o próprio Dynasty também, que é um canal gringo aí no YouTube, que faz vídeos de Mortal Kombat 11, sobre um negócio no Google ali, cara, que pode ter revelado acidentalmente, tá? Não é nada confirmado, não, que esses dois personagens virão mesmo, o Ash Williams e o Terminator. Explica aí pra galera o que rolou, Alanis. Na verdade, algumas vídeos aí noticiaram, né? Que se você entrasse no Google e digitasse Mortal Kombat 11 Terminator, o Google, na primeira página, ele aparecia ali no site oficial do Mortal Kombat 11 ali, né? Que a gente vê que tem aquele anúncio azul e tem o endereço embaixo, né? Então aparecia lá, www.mortalkont.com no endereço, e o anúncio em azul era Mortal Kombat 11, novo DLC revelado do Exterminador. E a mesma coisa que acontecia se você digitasse no Ash Williams. Quando você clica no link, o link te direciona pra página oficial do Mortal Kombat. Foi assim que foi noticiado. Depois vieram com aquela ratificação de que, ah, parece que arrumaram isso. Então não se sabe se foi um vacilo, não se sabe se foi simplesmente uma manipulação bem feita de HTML. Mas enfim, há essa possibilidade. Eu ouvi vários boatos a respeito aí de quem seriam os convidados. Eu ouvi a história de que o barulho da motosserra, na verdade, seria a motosserra do Doom Slayer e não do Ash Williams. Porque no anúncio da Bethesda na E3, quando eles mostraram o modo de batalha do Doom, a voz do narrador é muito parecida com a voz do cara do Mortal Kombat. No anúncio da Bethesda tinha uma mina vestida de Scorpion e outra mina vestida de Kitana. Então algumas pessoas começaram a questionar a possibilidade de que, na verdade, fosse o Doom Slayer no Mortal Kombat e não o Ash. Mas esses anúncios, eles acabam reforçando a possibilidade do Ash e do Exterminador. O que você acha disso, Caio? Pô, cara, eu gostaria demais que isso fosse concretizado realmente, se o Ash e o Terminator viessem para o roster, entendeu? E eu acho bem menos provável realmente o Doom Slayer aparecer. Eu tô mais inclinado pra ideia do Ash Williams mesmo e do Terminator, por conta dessas pistas que saíram aí até o momento. Tá vindo também o filme do Exterminador, o Terminator Dark Fate, pode ser uma grande chance de divulgar o filme. Eu fico pensando como é que seria a jogabilidade do Ash Williams se não ia ficar um negócio muito parecido com o Leatherface. Não conheço muito o personagem, mas o lance de motosserra eu não vejo muitas possibilidades, porque no Leatherface é um negócio muito bem explorado. Se viesse alguma coisa parecida, não ia ser nem surpresa, cara. É, exatamente, cara. E como a Alanis comentou aí, né, se você pesquisar agora, você não consegue mais ver esse anúncio do Google aí, com o site oficial do Mortal Kombat, mostrando que esses dois personagens serão revelados. Ou seja, pode ter sido algum erro do estagiário ali, Alanis. A gente já viu isso acontecer antes? Já viu, cara. Já viu acontecer. E acabou algumas coisas se tornando reais aí, mano. Bom, mas só nos resta esperar aí mesmo pelos próximos dias, poder ver o que vai acontecer, quem que eles vão realmente anunciar. E agora a gente passa a palavra para vocês, queridos espectadores que estão assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acham dessa possibilidade aí do Nightwolf vir com uma skin do Thunder, do Killer Instinct? E o que vocês acham aí deste possível vazamento do Ash Williams e do Terminator nesse anúncio do Google aí, cara, do site oficial do Mortal Kombat? A gente vai gostar bastante de ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Boa noite. Boa noite.